O DJ do baile ele é mais brabo nessa porra Representa aqui no baile ainda, come as cachorras Garamba DJ, que profissão maneira Garamba DJ, que profissão maneira A MC Ace fez essa daqui pra ele Olha o DJ do baile e o que essa novinha faz Ela desce na pica e joga, 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 bunda pra trás Ela desce na pica e joga, 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 bunda pra trás Quem joga, bunda pra trás O DJ do baile ele é mais brabo nessa porra O DJ do baile ele é mais brabo nessa porra Representa aqui no baile ainda, come as cachorras Garamba DJ, que profissão maneira Garamba DJ, que profissão maneira A MC Ace fez essa daqui pra ele A MC Ace fez essa daqui pra ele Olha o DJ do baile e o que essa novinha faz Ela desce na pica e joga, 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 bunda pra trás Ela desce na pica e joga, 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 bunda pra trás E joga, 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 jog Legenda Adriana Zanotto